Música 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 Altinha, como é que estamos? Sejam aí, bem vindos a mais um vídeo. Como viram no título, hoje vou-vos falar da Ada da Cardano, que continua a subir e com muita força. Eu vou-vos explicar como é que eu consegui abrir uma posição a ganhar 1000 euros. Falta, uma das coisas que eu vos quero dizer é que não há muito segredo ou muita ciência às vezes nestas coisas, mas é importante nós ter noção de onde metemos o nosso dinheiro na altura que metemos e a coragem que precisamos ter para meter esse dinheiro. Com isto, eu quero dizer a malta que tudo aquilo que nós fazemos na vida tem as suas repercussões mas nos investimentos nós temos que ter paciência temos que ser preservantes. Se vocês repararem foi uma posição aberta em Março mas eu já falo mais disso. Agora vamos arrancar a viagem aqui para um road talk sobre a Ada Cardano Até já! Voltinha, vamos então aqui arrancar para o nosso road talk sobre, neste caso, a Ada Cardano que é uma criptomoeda uma das top 10 e que este ano foi a que mais valorizou Ora, estamos a falar de uma criptomoeda que eu comprei em Março na altura que a Covid estava a bater forte e nos mercados, que eu comprei em Março na ordem dos 2 cêntimos vírgula 3 portanto, para terem noção do valor e risório que aquilo custava hoje em dia e no dia de hoje ela bateu qualquer coisa como 35 cêntimos o valor que eu tinha aberto na altura portanto, que foi cerca de pá, posso dizer que foi muito pouco na altura que abriu qualquer coisa como 80 dólares hoje em dia deu-me qualquer coisa como 800 dólares de lucro e a posição que eu fiz como vocês viram foi uma posição que deu 1000% de lucro portanto, basicamente 10 vezes aquele valor que eu tinha investido e como é que isto aconteceu? como é que eu ganhei esse dinheiro? como é que é possível fazer essa tanta magia que muita gente acha assim tão complicado? Malta, não há muita ciência aqui foi entrar na altura certa que muita gente tinha medo de facto, na altura de Março etc e eu investi algum dinheiro nessa altura em criptomoedas elas estavam baixas o mercado estava em baixo e o retorno aconteceu nenhum ano depois o que é que é preciso para isto acontecer? é estar posicionado no mercado estar posicionado significa ter obviamente ações ou posições abertas nas criptomoedas uma das coisas que eu quero dizer é que neste momento a IADA está muito em alta quase a bater record histórico e aquilo que eu quero dizer é não estou a aconselhar ninguém a investir na IADA malta vejam-se entendendo uma vez por todas que aquilo que eu vos quero transmitir para vocês é que um clima de confiança sim que vocês podem ganhar dinheiro sim mas que ao mesmo tempo uma coisa muito importante é vocês terem consciência dos vossos investimentos ok e investir sem ter conhecimento de como operar muitas vezes é a receita para o insucesso sei que muitos de vocês pensam assim epá vou comprar livros para quê? tenho a aplicação na mão vou investir naquilo e não sei o que não sei o que mais não não é assim que funciona malta nós temos que ter conhecimento seja através de livros seja através de curso seja através do que for nós conseguimos investir aquilo que o banco nos leva nos cobra para investir por nós e nós conseguimos fazer esse dinheiro para nós sem ter que os bancos entregarmos para nos darem uma migalhinha daquilo que nos levam e uma das coisas que eu quero dizer em relação a isso é que toda a gente deve ter o seu pé de meia antes de investir devemos ter algum dinheirinho de lado e aquele dinheiro que não nos faça falta podemos investir então e começar a criar o nosso património mas é preciso ter a noção de que opá Roma não é feita num dia eu digo isto inúmeras vezes que é preciso ter um bocado de paciência neste caso foram cerca perto de um ano digamos 10 meses o caso da NIO até foi muito mais rápido a acontecer os 10 mil por cento e acontece e só acontece a quem está no mercado malta volta a dizer eu não incentivo a meterem-se no mercado sem terem conhecimentos porque muitas vezes as coisas podem correr mal ou porque fazem alavancagens ou porque fazem operações de venda sem saberem o que é uma venda o que é uma compra é muito importante saber esses pormenores todos e para isso existe gente que dá cursos existe muitos bons livros para ler e é muito muito importante saber operar relativamente à IADA eu não sei se ela vai continuar a subir porque eu não sou nenhum guru eu não faço magia quem vos diz algum tipo do género amanhã isto vai atingir isto ou seja o que for ninguém sabe malta é mesmo assim eu não sou guru não sou mágico portanto não adivinho nada é provável que suba mas está amanhã normal que hajam correções aquilo que eu costumo dizer sempre é façam os investimentos pela vossa cabeça tem muita gente que me está sempre a perguntar ah Itala Hugo achas que a Bitcoin vai continuar a subir achas que a Bitcoin vai descer malta vocês têm que perceber que eu não posso assumir essa responsabilidade por vocês eu posso assumir as responsabilidades por mim e é por isso que quando eu dou um curso a alguém eu ensino a pessoa a ter autonomia para ela própria decidir e escolher aquilo que é melhor para ela é não me voltar a vender tips se eu fosse a vender tips se calhar ficava rico muito rápido é mesmo assim mas não vale a pena aquilo que eu quero sempre é passar os conhecimentos para que vocês consigam por vocês próprios para se inserirem no mercado criarmos um país com uma educação financeira que esse é um objetivo muito acima daquilo que nós temos porque nós de facto estamos com muito handicap nesse particular e é muito importante haver pessoas pessoas de facto que nos transmitam uma confiança para nós próprios investirmos nos mercados e não só os bancos basta olharmos para os Estados Unidos e ver a quantidade de gente milenária que existe que investe na bolsa e isso é muito simples de ver isto não é não é que ia vender a banha da cobra etc procurem um bocadinho sobre isso e depois falem comigo malta espero que tenham ficado relativamente elucidados como foi simples abrir a posição no tempo certo estar colocado e também ter aquele bocadinho de sorte porque nós sabemos que nem tudo cresce por aí a fora malta fiquem atentos agora este mês de janeiro porque eu vou lançar mais cursos vai haver mais vagas vamos ver a questão dos valores porque de facto dá-me muito trabalho não vou dizer ainda um valor exato sei que no princípio vai aumentar porque 99 euros é de facto muito pouco para o trabalho que eu tenho espero que compreendam isso e eu de facto quero ajudar-vos a maior parte das pessoas do curso que fizeram o curso estão quase todas já com o dinheiro recuperado se até já não têm mais que o dinheiro recuperado e eu fico muito feliz por eles porque fico muito muito feliz por de alguma forma poder ajudar as pessoas a crescerem não só a nível financeiro mas também a nível de conhecimento porque trata-se acima de tudo isso é as pessoas terem conhecimento para elas próprias poderem fazer os investimentos por elas porque acima de tudo é isso que se trata é eu crescer e as pessoas crescerem comigo malta foi mais um vídeo aqui sobre investimentos admito que hoje não ia ser um vídeo sobre investimentos mas acabou por sair portanto malta agradecido por vocês darem sempre o vosso apoio vai vir em mais vídeos breves estejam atentos já sabem como é que é deem sempre a vossa força vocês são os lores são os maiores subscrevam deixam o like já sabem como é que é um grande abraço fiquem bem até ao próximo vídeo tchau 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 tchau